Bom dia galera, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao canal de novo, gente. Hoje eu vou trazer um vídeo totalmente diferente pra vocês, mas um vlog aqui no canal mostrando como é a vida de um youtuber iniciante que trabalha, que tem suas coisas pra fazer e que não depende só do YouTube, tá bom? Então cara, eu trabalho numa loja de PC Gamer chamada Flits que fica aqui em Salvador, tá bom? No Shopping KP. Minha única loja gamer de PC Gamer em Salvador é a Flits. E cara, se você não quer, já dá uma colada aqui pra você se ligar que o bagulho aqui é sinistro, irmão. E outra coisa, eu vou mostrar pra vocês aqui o meu dia-a-dia. Então mano, vamos pro vídeo, moleque! Se liga só, não pode deixar, você não pode esquecer de deixar o seu like, seu favorito, se inscrever no canal e ativar o sininho da notificação que é muito importante. Beleza? Então não esquece, corre logo aí, ó. Tô esperando, cara, é só você clicar no like aí e gê. Então bora pro vídeo pra você ver o que é que eu faço durante o dia aqui que eu vou mostrar tudo pra vocês. E espero que vocês gostem também, porque eu vou trazer muito mais vídeo desse tipo pra vocês. Beleza? Um abraço na manhã, um beijo e bora pro vídeo, moleque! Bom galera, primeiro pra começar, todo dia que eu chego, beleza? Aqui eu ligo esse PC, na verdade eu tenho que ligar esse PC, tenho que ligar aqui, tenho que ligar todos os LEDs daqui da loja, tá bom? Você pode ver que é uma loja razoavelmente grande, aí eu tenho que ligar todos esses LEDs aqui. Aí eu esqueci de ligar até o computador aqui, ó, que a gente deixa ligado pra poder mostrar os LEDs funcionando. Tá? Eu vou mostrar pra vocês aqui agora como é que fica. Aqui, ó. Aí a gente liga todos esses LEDs aqui, pra galera ver, né, como é que funciona os computadores. Aqui a gente vai fazer um teste aqui agora, eu tô até instalando o drive aqui, mano. Deixa eu clicar aqui. Estou instalando o drive da 1050Ti, aqui com o Atlon 200GE, tá? Que a gente vai fazer um teste aqui no GTA V, aí essa placa que tá aqui, tava nesse PC, aí eu tirei daqui e botei pra cá, porque aqui tava com a Mi 30 da Gigabyte. Aí ela tava com... a gente fez essa troca pra poder fazer essas paradas. Aí aqui, ó, eu tô achando o emulador, aqui agora, ó, pra poder fazer a live do Free Fire aqui, porque esse emulador aqui é melhor. Aí eu faço o live stream desse PC aqui, infelizmente nesse PC por enquanto só tem um monitor, mas em breve teremos dois monitores aqui, 144 provavelmente. Vou mostrar o sistema aqui, ficam os fungos da loja, todos os fungos. Tá? Aqui o teclado, aqui fica as placas de vídeo, é, aqui ficam alguns fones, mouse, mouse ficam por aqui. Tá bom, ali em cima tem algumas caixas JBL, aqui tá a baguncinha do microfone que eu tirei e não arrumei ainda. E aqui é o caixa da loja, tá bom? Peraí que já voltamos. Tá, tô aqui aguardando o drive instalar, né, tá dando aquelas piscadinhas normais que dá, que dá quando tá instalar no drive. É, só pra falar pra vocês, esse computador aqui tem 8 GB de memória RAM, tá? Tem uma Mi 50 e um Atlon 200GE. Esse daqui é o i3, na verdade, aqui não é uma Mi 50 Ti, aqui é uma, fica uma Mi 30, aparenta é uma Mi 50 que a gente vai fazer um teste no GTA agora. E aqui, ó, aqui fica um i3 de oitava, mais uma Mi 50 Ti. Beleza? Com esse gabinete infinit aqui da GameMax. Mano, é, basicamente o que eu faço no meu dia a dia aqui é atender os clientes que entram por aquela porta. E também fico fazendo stream quando não tem nada e também faço esses testes aqui pro canal do YouTube da Flits. Então, mano, meu dia é bem legal, eu gosto muito de trabalhar aqui e acho isso aqui muito da hora. Então, cara, tipo, já vai deixando um like aí porque, tá ligado? É mó da hora, velho, trabalhar aqui, eu acho mó zica, velho. Valeu! Galera, esse vídeo aqui é pra mostrar pra vocês a vida de um streamer ou youtuber que não tem fama, que não é famoso, que tem uma vida normal e que grava vídeos porque gosta, cara. Então, eu tô mostrando um pouco do meu dia aqui na loja, como eu trabalho. Vou mostrar pra vocês aqui agora as coisas que eu faço, orçamentos que eu passo, tudo isso, pra você entender um pouquinho como funciona também, né, uma loja de PC Gamer e tal. Hoje o movimento tá um pouco fraco, normal, como qualquer comércio. E eu vou mostrar pra vocês aqui que eu passei um orçamento aqui agora pra um cliente e eu sempre monta esse orçamento no carrinho aqui da loja, que é mais fácil e tal, até pro cliente também, se um dia ele quiser conhecer... Se um dia ele quiser, não, se ele quiser conhecer o site, ele vai colar no site aqui e... fazer o seu orçamento pelo site mesmo e depois fechar só com a gente aqui na loja. Ou ele pode fechar com a gente pelo WhatsApp, pelo Instagram, como ele quiser fazer. Beleza? Vou mostrar pra vocês aqui agora como é que funciona isso aqui. Bom, galera, normalmente, né, eu deixo o WhatsApp Web aberto aqui, tá? É como a gente faz, a gente loga com o celular aqui no Google, né? Aqui eu tô conversando com a cliente aqui agora mesmo, já passei o orçamento pra ela, já passei um vídeo explicando, ela passou umas fotos do computador dela e a gente tá conversando aqui, trocando uma ideia pra poder ver a melhor forma de montar esse computador pra ela. Eu vou passar uma tarde aqui no número dela pra vocês não poderem ver, tá bom? Mas aqui o WhatsApp fica aberto aqui, né? Quanto o nosso site também, onde a gente monta as configurações aqui pra vocês verem. Deixa eu tentar focar pra vocês. Pronto, aqui fica tudo aqui. E eu faço orçamento, né? O cliente chega aqui, ele pode chegar aqui na loja, a gente conversa, a gente troca uma ideia, eu monto orçamento pra ele, aí eu faço uma impressão pra ele aqui e tal, eu entrego pra ele. E, mano, eu acho mó legal, velho, trabalhar aqui, é sério. Sério, desculpa a bagunça aqui, gente, mas isso aqui é a caixa do microfone que eu tô usando agora na câmera. A aguinha, né, que a gente tem que beber água pra ficar hidratado, porque senão dá ruim, moleque. E o PCzão tá ali, já fiz stream, né, e tal. E... E aqui, mano, fica passando gente pra lá e pra cá o tempo todo. Aqui é o logo da loja, ó. Flits. Flits. Só chegar aqui no Shopping Capim Loja 51. Beleza? Já voltamos. Só lembrando, né, mano, é que não é a vida de um youtuber famoso, desses caras que moram nos Estados Unidos, esses caras que é cheio de dinheiro, que tem Corvette, que tem Lamborghini, que tem... Porra, gente, nós vamos de busão, filho. Nós vamos de busão, porque busão é vida. E vocês vão acompanhar a minha ida pra casa de metrô, de buzul, seja lá do que for que eu vou voltar pra casa hoje. Então, mano, infelizmente eu não vou poder filmar com a câmera, mas vou filmar com o meu celular pra vocês verem. Não vai estar com a qualidade igual, mas vai ter uma qualidade próxima a essa que vocês estão vendo aqui, porque o celular também é bom, tá? Então é isso aí, galera. Espero que vocês estejam gostando, tá? É uma loucura que eu resolvi fazer. Tipo, um dia de a vida de um... Não, tipo, como é a vida de um youtuber e barra streamer que não é conhecido ainda, que não é famoso, que não tem carro e tal, que se lenha trabalhando, que tem sua vida normal, como qualquer outra pessoa. Tá bom? Então eu vou botar esse vídeo pra vocês, espero que vocês gostem também. uma coisa importante, cara. Se inscreve no canal, já deixa o like, ativa o sininho, dá notificações e compartilha com os amigos pra ajudar a gente, que é muito importante também. Beleza? Então voltamos aí quando eu estiver indo pra casa ou se apareceu qualquer coisa aqui. Uai! Estou gravando um vlog e chega uma pessoa. O que é que chega? Fazendo zoada já. E aí? E aí, qual é? Por que você está atrapalhando o meu vlog? É nóis, beijo. Eu aprendi uma tática. Cadê? Aqui. Uma tática muito boa pra fazer vlog. Quando eu estiver gravando assim, eu gravo com o microfone assim. Quando eu for gravar pro outro lado, eu só faço isso aqui. Poxa, é genial, beijo. Você descobriu isso aí? É genial, beijo. Esse dia aí o áudio fica só pra mim, você entendeu como é que funciona assim? Tipo, óperfeito, não é não? É genial, beijo. Agora você está ligado. Tem que apertar aqui, né? Ih, não sabia não, beijo. Se não cai. Aí, está vendo aí profissional, irmão? Está vendo aí, não, beijo. Eu estou contando pro pessoal como é a vida de um YouTuber e barra streamer que trabalha ainda e que não vive só de fama. É nóis. Tá, gente, eu vou ver o que é que ele quer que depois a gente conversa aí. Tchau. E aí, bem-vindos ao canal da Flips. Você já é inscrito no canal ou não, cara? Então se inscreve aí. Um beijo. É nóis. Apenas o canal que fez hora aqui na hora. Fica arrombado. Fica arrombado. E aí, bem-vindos ao canal do 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.